Olá a todos desta vez trago-vos uma modificação, uma reparação vou modificar esta arca uma vitrife frigo ela vai trabalhar bem mas já me deixou duas vezes a pé sem bateria no carro isto é uma arca de 41 litros aqui a referência dela com uma potência de 42W tem iluminação leve tem espaço quando queira para um fim de semana inteiro, fim de semana para 3 dias permite levar 3 garrafas de 2 litros é grande tem mais um cesto e mais um pequeno espaço aqui por cima do compressor do frio então, como eu estava a dizer esta arca tem um sistema de proteção contra baixa tensão de bateria mas por duas vezes fiquei sem bateria e não entendi bem porquê quando fui medir a bateria estava com um pouco mais de 10V como não tenho o manual dela decidi falar com o fabricante então o fabricante numa troca de e-mails e esquemas elétricos percebi qual era o problema dela então, aqui no esquema vocês podem ver o frigorífico de origem de fábrica vem com um limitador com um corte da bateria a 10,4V e isto é muito pouco para para pôr um carro a trabalhar o carro para pôr a trabalhar a bateria tem que ter cerca de 11,6V então aqui no quadro ao lado nesta foto podemos ver se podemos alterar a limitação de o limitador de detecção da bateria para vários níveis dependente de uma resistência que se situa aqui entre estes dois terminais eu então vou utilizar uma resistência de 82 capas entre estes dois pontos está aqui assinalado como um ponto 9 isto a fim de a bateria a bateria do carro quando chegar aos 11,3V sensivelmente desliga a arca desliga e não volta a ligar até que a bateria passe os 12,5V assim dessa forma garanto que consigo ter frio no frigorífico mas também garanto que a bateria do carro não acaba não perde carga suficiente para pôr o motor a trabalhar então para começarmos a fazer esta pequena alteração vamos começar por desligar abrir estes seis parafusos que eu já tive a oportunidade de os abrir vou-vos mostrar e para fazer a nossa pequena alteração vamos usar só isto uma resistência de 82 capas e um terminal vamos então abrir aqui e vamos ver que nos pontos onde o fabricante diz entre o P e o C não existe nada ligado e nós essencialmente vamos utilizar a resistência para achantar estes dois pontos então a primeira coisa que vamos fazer é cravar a nossa resistência aqui no terminal porque é que eu escolhi a resistência de 82 capas escolhi porque era a única que tinha aqui disponível por causa e porque me parece bem que a bateria corte com que o frigorífico corte 11,3 volts sensivelmente está bem cravado este terminal é o que vamos usar aqui no nosso ponto P e agora vamos utilizar a outra ponta da resistência o terminal da resistência aqui nesta ficha então para abrir o terminal vou carregar aqui nesta pequena patilha e cá estamos cá temos o nosso terminal vamos ver como é que vamos prender isto se calhar a melhor forma de prender isto é dar-lhe um ponto de solda então vou utilizar o ferro soldar e vou soldá-lo aqui para garantir um bom contacto e que ele não sai vou dar aqui então um ponto de solda nos terminais utilizei desoxidante o terminal também já está não é fácil só com duas mãos agarrou e ficou bem soldado nossa modificação feita deixou esta resistência e um terminal com cerca de 10 centimos resolvemos o nosso problema e possivelmente nunca mais iremos ficar sem bateria por fim a ventrinha está limpa nada de especial vamos pôr a nossa tampa apertar os 6 parafusos e está a modificação feita espero que tenham gostado e vejam o vlog porque irei falar um pouco sobre esta arca e mais uma ou duas que já experimentei abraço e aí e aí